É o maior ganhador de etapas do circuito Rancho Primavera. Ele é o atual campeão do circuito, foi campeão em 2020. Vai enfrentar esse touro. Touro que custou mais de 100 mil dólares. I am here! Roma, 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 ele me ajeita, podemos ter uma monstra nesse exato momento. Podemos ter uma monstra de uma montaria sempre, totó, e zoomar, e zoomar, e zoomar. O torpeiro foi para o Samuel, é o Samuel, é o Samuel, é ele, é o Reza Lenda! Claudinei Matias, circuito Rancho Primavera. Não é à toa que um tropeiro paga mais de 500 mil reais num touro de rodeio. O nosso maior campeão do circuito, mas a velocidade, a força, a violência desse touro Reza Lenda, a gente tem que mostrar no sistema de imagens. O Samuel hoje, conversei com ele, ele estava muito confiante, mas a velocidade desse touro, deu para ver o coice, volta de novo para mim, Mariano, vocês vão ver a altura do coice, olha lá no facão, a altura do coice que ele vai dar, onde ele vai bater o pé lá em cima, aquele lugar lá tem 2 metros e 70 lá, passou com 2 metros e 80 praticamente lá em cima, e aí foi na direita, Samuel perdeu o contato com o touro, entrou pulando, rodando, erguendo a frente, é a máquina de pulos da Red Booking Bulls, é touro Reza Lenda na pista de Rinópolis. O sonho de um cowboy novinho como esse, que também veio do radar, é conseguir parar numa máquina dessa. 90,75 pontos distanciam o Eduardo Matos da liderança. Ô Bruno, escaramelo, quantas paradas esse touro tem, você sabe? Mais ou menos. acho que esse touro só tem duas paradas. Touro duríssimo escalado para a disputa final, Claudinei. Romar, 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 o Eduardo Domaz do Pereira, o moço de Milianópolis. O touro é o Reza Lenda, pra ele da Red Booking Bulls, ele ajeita com apenas duas paradas. Quem sabe hoje poderemos ter a terceira e você entra pra história, Eduardo. Ele sentou, touro, ele abriu a porteira, vai lá meu garoto, vai lá meu menino, vai lá meu menino! Vai lá meu menino! Cláudinei Matias. Tá bom, Du? Tá bom, Eduardo? Tá valendo uma salva de palmas ao cowboy. Dá uma olhada no replay, a saída, a violência, o touro reza a lenda. A maneira com que, quando ele firma no chão, como é que ele vem pra cima do cowboy, ó. Como é que cresce o pulo. O Eduardo tava sentado agora, ó. Dá uma olhada, como é que ele ergue a frente de maneira violenta. Olha a altura do pulo do touro. Volta de novo. Volta de novo pra mim, por favor. Cara, ele ergueu as mãos mais de um metro e alguma coisa do chão, a mão. O coice foi lá em cima, passou de dois metros, ó. Olha que brecada seca que ele dá e ali que ele entra rodando, ó. Toro reza a lenda. Toro, da Red Booking Bulls. Uma grande máquina de pulos, escalada pra disputa final. Não deu pro Eduardo Matos. Infelizmente, ele não conseguiu os oito segundos.